Oi! Como é que tá essa manhã? Como é que tá o seu dia? Como é que tá essa sua alegria? Eu espero que você esteja prontinha e feliz pra fazer de hoje o melhor dia da sua vida, porque essa oportunidade não volta mais. Ela aparece e já era, viu? Se você não aproveitou, vai ter que esperar uma segunda chance, se tiver. E aí, a gente precisa pensar também sobre o quanto a nossa vida, às vezes, a gente pauta achando que as pessoas precisam ser leais com a gente. Claro que sim, ter pessoas leais ao nosso redor faz toda a diferença. Só que tem uma coisa, lealdade, gente, é uma coisa tão cara. Lealdade é um negócio tão sério, tão caro, que às vezes a gente fica esperando isso de gente barata. E gente barata esquece. Nunca vai ter lealdade. Então, nem fique admirada se faltar.